Olha só, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as três leis de Newton, a aplicação maior das três leis de Newton. O Newton era um sujeito, presta bem atenção, que ele pensava sobre o mundo, ele tentava pensar sobre a natureza. Um pouco antes dele, um cara chamado Galileu percebeu que a massa dos corpos não influenciava no tempo de queda. O que eu quero dizer com isso? Um corpo de 80 quilos abandonado junto a um corpo de 20 quilos, tá certo? Se os dois foram abandonados à mesma altura, no mesmo instante de tempo, eles chegam ao solo ao mesmo tempo, juntinhos, tá? Isso, obviamente, é desprezando a resistência do ar. Mas mesmo assim isso intrigava o Newton. O Newton, como eu já disse pra você, ele enunciou três leis. E a segunda lei dele é muito interessante porque diz o seguinte, diz que pra um corpo ter aceleração, é necessário que a resultante de força sobre ele seja diferente de zero. O que eu quero dizer é o seguinte, um corpo de 80 quilos, ele tem que ser puxado pra baixo com a força. O corpo de 20 quilos também. Só que a força sobre o corpo de 80 tem que ser maior do que a do corpo de 20, tem que ser quatro vezes maior. Quem é que aplica essa força? Ah, isso você já sabe também. Quem aplica essa força é a Terra, é o planeta, tá certo? Então a Terra tem em torno dela um campo gravitacional. E esse campo gravitacional, ele faz aparecer, faz surgir uma força que a gente carinhosamente apelida de força peso. E o peso é que puxa pra baixo. Aí você diz, tá certo? É isso? Todo mundo sabe disso? Então se a gravidade é 10, por exemplo, o corpo de 80 é puxado com 800, o corpo de 20 é puxado com 200. Tá. A pergunta é, como é que a Terra sabe a massa de cada corpo? Como eu disse, isso intrigou o Newton. Eu vou tentar te responder a essa pergunta ou deixar você com um pouco mais de dúvida. Não sei. Mas quer ver só? Um exercício clássico. Vamos imaginar o seguinte, olha. Eu tenho uma força de 100 N, então chega aqui, 100 N, que vai ser aplicada ao corpo A. Bom, esse corpo A, eu vou dizer pra vocês que ele tem 5 quilos. Ah, legal, Virgílio. Eu vou depois colocar que o corpo A está empurrando um corpo B de 3 quilos. E depois, esse corpo B empurra um corpo C de 2 quilos. Legal. Aí eu te pergunto algumas coisas. Eu vou perguntar pra você, por exemplo, qual a aceleração do conjunto. Vou também perguntar qual a força que cada um faz no outro. E vou perguntar qual é a resultante de forças em cada um. Bom, vamos fazer igual uma pessoa normal? Olha só. Uma pessoa normal, ela falaria assim. Ah, Virgílio, é muito simples fazer a aceleração. Ah, é? Por que que é simples? Ah, porque você já ensinou, você já me ensinou, que a resultante das forças é M vezes A. E a única força que eu estou vendo aí é o 100. Tá bom, então 100. Só que o 100, Virgílio, não está empurrando o corpo A. Ele está empurrando o corpo A, o corpo B, o corpo C. MA, mais MB, mais MC, vezes A. Ah, então 100 N, está indo para 5, mais 3, mais 2. Olha só. Vezes A. Então a gente tem que 100 vale 10 vezes A e que a aceleração é o número que eu multiplico por 10 e dá 100, que é 10. Legal. Aqui eu acredito que todo mundo saiba. Então todas as pessoas no planeta sabem fazer isso. Mas não é assim que um físico pensa. Eu vou te mostrar como é que um físico pensa. Quer ver? Dá um zoom só nessa figura, por favor. Olha só. Se der um zoom só nessa figura, você vai perceber que os 100 N, na verdade, ele empurra o bloco A. O bloco B é empurrado pelo bloco A com uma força que eu vou chamar de F'. Toda força de ação tem uma reação igual e oposta aplicada no outro corpo. Então aqui vai aparecer o F'. O B vai empurrar o A também com F'. Aí o bloco B não consegue ir sozinho. Por quê? Porque ele tem que empurrar o bloco C. Com que força, Virgílio? Com F'. E o bloco C acaba empurrando o bloco B de volta. F'. É assim que um físico pensa. Agora eu vou te mostrar um negócio que é assim. Se você nunca quiser errar um exercício de dinâmica, um exercício de bloquinhos, você sempre faz isso. Separa os blocos. Quer ver? Vamos lá. Olha. Vamos pegar o bloco A. Olha só para o bloco A. Ah, o bloco A tem 100 N, tá certo? Tem uma força de 100 N para a direita. Ó, 100 N para a direita. Legal. E tem uma força F' para a esquerda. Galera, essa F' é maior do que o F? Não, é menor. Tá certo? Pelo menos eu imagino que ele não tem nenhum atrito nem nada. Então os corpos vão se movimentar para a direita. Olha para o bloco B. Ah, o bloco B, Virgílio, eu já percebi. Ele é empurrado pelo bloco A. Perfeito. Então o bloco B é empurrado pelo bloco A com F'. Só que ele também recebe um empurrão do bloco C com F'. Ah, Virgílio, que legal. Então aqui tem F'. E o F' empurra o bloco C. Aí vem um ponto interessante. O bloco C não tem uma ação para cá. O bloco C se movimenta livremente para a direita. Beleza, então se eu pegar aqui, para todos eles, a resultante das forças é M vezes A. Então para o F' vai ser o quê? 100 menos F' M A vezes A. Para o bloco B, para o bloco B é F' menos F' M B. Vezes A. Para o bloco C? Ah, para o bloco C vai ser só F' M C vezes A. Nossa, Virgílio, então dá para montar um sistema? Aham, dá. Quer ver? Vamos lá, olha só. Então vamos montar um sistema? Ah, vamos sim, professor. O bloco A, então vamos de novo. O bloco A tem 100 menos F' M A vezes A. O bloco B tem F' menos F' M B vezes A. O bloco C só tem F' M C vezes A. Ah, vamos montar um sistema aqui, então? Eu vou fazer o quê? Eu vou somar tudo isso. Ah, Virgílio, vamos somar, então. Vamos? Eu vou somar 100 menos F' mais F'. Ah, cortou F'. Vamos fazer com calma, porque tenho pressa, não tenho? 100 menos F' mais F' menos F'' mais F' é igual. M A vezes A, M B vezes A, M C vezes A. Se você já percebeu, olha, tchau para esse cara. Então, tchau, 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 tchau. Ué, Virgílio, então ficou só o 100. Só o 100. E esse 100, presta atenção, ele é M A vezes A? Se tem o A em tudo, vamos colocar o A em evidência. Se você coloca o A em evidência, ele fica M A mais M B mais M C. Que se você olhar bem, olha só, está aqui, está vendo? Então, a gente vai chegar aqui, que 100 é igual a 5 mais 3 mais 2 vezes A. Então, 100 é igual a 10 A, e o A vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bem legal, né? Agora, aí você fala assim, tá, senhor, então para que, para que que você fez tudo isso? Para chegar no mesmo valor, que era só fazer 100 dividido por 10? É, na verdade, porque agora eu quero saber quanto valem esses caras aqui. Tá bom? Então, eu quero saber quanto vale o F', quanto vale o F', e quanto vale as resultantes. Vem, ó, então agora, eu tenho as acelerações. Então, vamos achar o F', ó, então vamos lá, vamos pegar o bloco A, e o bloco A vai me dizer que 100 menos F', é M A vezes A. O 100, beleza, é fixo, deixa ele quieto. Menos F', que é o que eu quero, vai ser 5 vezes 10. Bom, então, 100 menos F', é igual a 50. Que número eu tiro o 100 e dá 50? 50. Ah, legal, Virgílio, 50 N. Esse é o F'. Para achar o F', você pode escolher tanto o bloco B quanto o bloco C. Eu vou escolher o bloco C porque ele é mais fácil, mas você pode fazer com o bloco B para tirar a prova. O bloco C, você vai fazer assim, ó, F', vai ser 2 vezes 10. E 2 vezes 10 vai dar 20. Agora que vem a parte que eu acho que é mais legal, fenomenal, para falar a verdade, eu penso que se a física fosse escrita em poesia, essa parte, ela seria uma das partes que explicaria a física. Quer ver que é interessante? Olha só. Vamos olhar para esse desenho de novo, tá? Então, agora aqui eu vou colocar 50 e aqui eu vou colocar 50. Aqui eu vou colocar 20 e aqui 20. Tá bom? Bom, vamos fazer as contas? Bem rapidamente. Ó, se você disser que aqui eu tenho 100 para a direita e 50 para a esquerda, ah, então aqui você tem 50 newtons. Beleza? Se você disser que você tem 50 para a direita e 20 para a esquerda, 30 newtons. Se você disser que tem 20 para a direita e nada para a esquerda, 20 newtons. Vamos olhar para cá, ó. Vamos fazer essas contas? Olha só. MA, 5 vezes 10. MB, 3 vezes 10. MC, 2 vezes 10. Então, aqui 50, aqui 30 e aqui 20. Já pegaram o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar essa unidade para a unidade que eu gosto. Vamos pensar no seguinte, tá? Não vamos pensar em metros por segundo ao quadrado. Vamos pensar que metros por segundo ao quadrado também pode ser dito como newton por quilo. Então, olha que legal. Por conta da terceira lei de Newton e da segunda lei de Newton, que são leis fundamentais do movimento, quer dizer, funcionam para tudo que a gente conhece, de acordo com essas leis de Newton e com a regra que não permite que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, o que a gente tem? A gente tem uma força de 100 newtons aplicada ao bloco A que vai movimentar todo esse conjunto. Olha que interessante, porque a matemática mostra o que a natureza faz. Então, a natureza tem uma forma de agir. A matemática me mostra como ela age. Olha que interessante. Naturalmente. Naturalmente. a gente tem uma distribuição da força. E é uma distribuição proporcional. O corpo de 5 quilos recebe 50 newtons. O corpo de 3 quilos, 30. O corpo de 2 quilos, 20. E se você somar 50 mais 30 mais 20, dá os 100 newtons iniciais. Então, vamos parar de pensar que a aceleração é em metro por segundo ao quadrado e sim que é newton por quilo. Então, quando a gente fala da gravidade, a Terra não sabe qual é a massa de cada corpo. Mas ela sabe que para cada quilo de corpo, ela tem que aplicar uma força de 10 newtons. Então, um corpo de 80 quilos recebe 800 newtons. Um corpo de 20 quilos recebe 20 newtons. Tá certo? E se esse peso for igual a M vezes A, a aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. É bem interessante isso, né? E é por isso que isso aparece demais nos vestibulares. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo? Vem comigo! Vamos pegar esse exemplo. Mesma coisa, eu quero saber qual é a aceleração do conjunto, eu quero saber as forças e a resultante em cada corpo. Tá certo? Eu vou soltar esse corpo e ter algumas considerações muito interessantes aqui nesse início do nosso curso. A primeira consideração interessante é que isso aqui é uma polia ideal. O que é uma polia ideal? Ela não oferece atrito ou qualquer força de resistência. Quando a corda passa por ela, não faz barulho. Não tem, então, dissipação de energia. Além disso, essa corda que liga os corpos é uma corda ideal também. Uma corda inextensível e de massa desprezível. Isso vai aparecer em quase todos os exercícios que você for fazer. E a parte mais interessante disso, ou a regra prática para você lembrar disso é um fio ideal, ele tem em todos os pontos dele a mesma força. Então, se eu colocar um dinamômetro aqui, ele vai medir uma força. Se eu colocar aqui também e aqui também, em qualquer lugar. Ou seja, esse fio vai puxar o corpo A para a direita. E também vai puxar o corpo B para cima com a mesma força. Então, mesmo fio, mesma tração. Tudo bem? Bom, vamos imaginar, então, que essa superfície é lisa, porque a gente não entrou no momento do curso para ver atrito. Então, essa superfície é lisa e essas são as forças que vão aparecer aí. Aí, alguém pode perguntar assim, Virgílio, o corpo B é bem mais leve que o corpo A? É verdade. O corpo B vai conseguir puxar o corpo A? Vai. Ah, vai. Vai porque o corpo B, ele tem uma força aqui para baixo, chamada de peso. E esse peso de B, que é massa vezes a gravidade, esse peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade, onde a gravidade vale 10, tá? Então, a gente tem aqui 20 newtons. Tá, eu não tenho atração, eu não tenho atração. Virgílio, o corpo A não tem peso? Boa pergunta. O corpo A tem sim, ó. Mas o corpo A, ele está em uma superfície, peso bem maior que o B, ele está em uma superfície plana horizontal, tá certo? Não tem força agindo para cima, nem para baixo, tá? Força externa. Então, aqui, essa força peso, ela vai, então, a força peso do A, está fazendo o A ir em direção ao centro da Terra. Quem é que não deixa? O solo. Então, o solo segura. O bloco A faz uma força no solo. Tá certo? A reação a esta força que o bloco A faz no solo, a gente tem uma força normal. Lembrando que normal e peso não são, não formam para ação e reação. Tá? Não pode. E aí, bom, quanto vale o peso do A? A A, pela mesma lógica, vale 80. E o B? E o N é normal? Também. 80. Vamos fazer a separação dos corpos? Olha só. Separação, hein? O corpo A. Só um T. Porque aqui, ó, anulou. Então, T é igual a MA vezes A. E o corpo B? 20 menos T MB vezes A. Vou montar o sistema e somar as equações. Quando eu somo as equações, de cara, você pode me dizer que T mais 20 menos T é MA vezes A mais MB vezes A. Ó, tchau e tchau. 20 é igual a MA mais MB vezes A. 20 é igual a 10 A. Então, quer dizer que a aceleração é de 2 newtons para cada quilograma. Virgílio, vamos achar a tração? Vamos? A tração ou a tensão no fio, você pode achar usando o bloco A, porque ele é o mais fácil. Então, ó, professor, como é que você sabe que o bloco A é mais fácil? Ele tem menos letra. É só por isso. então, T MA vezes A. O T vai ser 8 vezes 2, que dá 16 newtons. Se você sempre separar os blocos, você nunca vai errar. Virgílio, dá certo fazer a distribuição? Ah, vamos ver, ó. Eu disse que aqui vale, ó, vamos mudar aqui, ó. Esse cara aqui, então, vale 16. E esse cara aqui, então, vale 16. Ah, senhor. Então, a força no bloco A é só o 16. Que é 8 vezes 2. A força no bloco B é 20 menos 16. Ah, então, a força no bloco B é 4. É. E 4 é 2 vezes 2. Agora, é você pegar alguns exercícios aí e mãos à obra. Tá certo? Até mais. Até mais. a força no bloco B é 2 Vamos lá.